Música Bom molecada, to me arrumando aqui pra ir gravar um vídeo pra vocês Vocês já sabem né, mais um vídeo de casa de jogador Mas é o seguinte, antes de eu ir gravar pra vocês Eu tenho que fazer uma colocação aqui que eu acho bem importante Acho que também pra vocês saberem né, como é por trás das câmeras Do que se trata gravar um vídeo de casa de jogador Enfim, pra vocês e obviamente pra mim também É um dos vídeos mais da hora aqui do canal Sem sombra de dúvida, é o vídeo né, a série que eu mais curto gravar Pra vocês aqui no canal, que é o casa de jogador E rapaziada, foi o vídeo também que meio que levantou o canal Que muitos de vocês chegaram até o canal E fez vocês conhecerem o canal Muitos de vocês que chegaram através dos vídeos de casa de jogador Pra mim é uma parada muito da hora Que eu gosto de fazer demais E que vocês curtem Mas é um pouco perigoso, rapaziada Às vezes eu falo no vídeo, às vezes eu mostro pra vocês A questão dos seguranças É até polícia que já apareceu no vídeo quando eu estive gravando esse tipo de conteúdo aqui no canal E às vezes muitos de vocês não entendem É bem mais a fundo do que vocês imaginam Até porque o vídeo de hoje é relacionado e fala sobre o Aubameyang Vou mostrar a casa dele pra vocês Já trouxe um vídeo aqui no canal, mas hoje eu vou levar vocês na última casa em que ele estava morando Antes de ser transferido pro Chelsea Obviamente ele tá no Chelsea hoje É jogador de Chelsea, não mais do Barça Mas a casa que eu gravei pra vocês lá atrás É a casa onde ele vivia com a família, com os pais, enfim É o assunto de hoje que eu queria abordar com vocês Demorou, rapaziada? Bom, vamos... Bom, vamos... Bom, vamos... Salve, salve minha rapaziada, Cristian Carvalho na área, sejam muito bem-vindos a mais um dia e a mais um videjão aqui no canal E minha rapaziada, é o seguinte, tamo indo pra casa do Alba Meyang, a antiga casa né, do Alba Meyang aqui em Barcelona A casa em que ele morou há mais ou menos uns dois meses atrás, antes de ser contratado pelo Chelsea né Vocês sabem que ele foi pro Chelsea, foi vendido pro Chelsea, enfim, antes dele ir pro Chelsea há mais ou menos uns dois meses atrás Eu tive no Brasil, então o período em que eu fui pro Brasil ele ainda estava aqui em Barcelona Quando eu estava lá que eu recebi a notícia que ele ia ser vendido pro Chelsea Enfim rapaziada, tamo chegando lá, faltam mais ou menos uns 15 minutinhos pra gente chegar E ele é vizinho do Messi, vizinho do Messi, vizinho do Suárez Ele mora bem do ladinho, na mesma rua praticamente, em que o Messi, que é a casa do Messi né Que é aqui em Barcelona, em que é a casa do Suárez também que tem aqui Da minha casa mais ou menos lá rapaziada, vai uns 35 minutos A gente já tá chegando lá e aguenta aí que eu vou mostrar tudo pra vocês, fechou? Bom rapaziada, sem muito mistério pra vocês, aquela casa, aquela branca ali ó, que eu tô mostrando pra vocês Essa é a casa em que morava o Aubameyang, antes de ir pro Chelsea né, há uns dois meses atrás E foi essa casa rapaziada, que infelizmente ele sofreu um assalto Antes mesmo de ir, há poucos dias antes dele assinar contrato com o Chelsea Foi aqui que os ladrões entraram pra roubar mano Eu vou tá deixando pra vocês rapaziada, umas imagens de cima E até uns noticiários aqui também de Barcelona Em que mostra a casa dele né, que mostra aqui a residência onde ele sofreu esse assalto aí E mano, foi notícia na Espanha toda, obviamente em Barcelona né, os meios de comunicação aqui se falou muito disso E é lamentável rapaziada, porque assim, disseram né, as fontes disseram que ele, os assaltantes bateram nele Bateu na esposa dele, os filhos dele, que estavam em casa, não sei se ele tem filho Mas me parece que a família dele né, os caras bateram, enfim, além de roubar Disseram que bateram neles e tal, na mulher dele Mano, é muito triste, porque você vê uma estrela global, um jogador de futebol né, mas também um ser humano rapaziada E sofreu esse tipo de coisa, você vê que nem todo mundo tá seguro Por mais que a casa do cara seja segura, tenha segurança Por mais que eu mostre pra vocês aqui, toda a segurança que envolve os jogadores Muitos, muitos deles já sofreram esse tipo de coisa aqui em Barcelona né, de serem roubados A casa do Messi é bem aqui atrás, acabei de passar em frente ela aqui agora, fica bem pertinho No máximo uns 100 metros aqui pra trás que ele mora Então, bem aqui do lado, pra vocês verem que são vizinhos mesmo literalmente E aquela é a casa rapaziada, em que o Aubameyang morava há uns dois meses atrás Não sei se dá pra vocês verem ó, tem câmera pra todo lado A casa muito grande, uma casa de esquina Essa rua que sobe aqui rapaziada ó, é a rua em que o Messi mora Subindo aqui, uns 100 metros pra trás tá a casa do Messi E essa aqui é a casa do Aubameyang ó, que ele morava Olha o tamanho da casa mano Os vizinhos também ó, muita casona louca Aqui bem no pé da montanha mesmo Bom rapaziada, eu desci aqui rapidinho Vou dar um rolê aqui, uma volta Tá cheio de gente na rua, tem um ponto de ônibus bem ali Mas enfim, vou tentar gravar um pouco aqui pra vocês É um meio suspeito né, que o bagulho é louco rapaziada Aqui a segurança obviamente aumentou demais depois do que aconteceu Ainda mais pra ser vizinho né, do Messi O Messi obviamente não mora aqui, mas ele sempre tá aqui Luiz Soares também, que é outro jogador que mora do lado, é vizinho do Messi E ó, essa aqui é a casa mano, que é o Aubameyang morava A casa é imensa rapaziada, é gigante Por cima, vocês tem uma noção do tamanho que é a casa, olha isso Essa é a rua do Messi que eu falei pra vocês ó Essa rua aqui, tá bem na casa do Messi Naquela esquininha lá, virando A casa do Messi já tá bem ali E é isso, tá bem vazio aqui obviamente Ele não mora, eu não sei se tá morando alguém aqui rapaziada Se uma outra pessoa alugua a casa, talvez um outro jogador de repente, não sei Mas a probabilidade que a casa esteja vazia é bem maior e grande Porque obviamente né, foi vítima de um assalto Então eu creio que nenhum jogador ia vir morar aqui Até porque acontece muito isso rapaziada E tipo, saem jogadores e os jogadores novos que chegam Alguns deles moram nas mesmas casas do que os jogadores que saíram Então tipo, já aconteceu isso com o Coutinho, já aconteceu isso com o Neymar Enfim, um monte de jogador, acontece isso A casa em que morava o Dembélé Depois que ele saiu de lá O Emerson, que jogou aqui no Barcelona Hoje tá no Tottenham se eu não me engano Morou na mesma casa que o Dembélé Enfim, uma parte de jogadores fazem isso né Que é mais fácil, já tem contato dos proprietários das casas Então fica bem mais fácil dos jogadores fazerem isso Tem muita construção em volta rapaziada Muita casa construindo E é só mansão tá É, cada vez mais difícil gravar esse tipo de conteúdo pra vocês Até por conta disso Os caras tão redobrando a segurança Os jogadores mais não saem tanto na rua como antes É habitual, aqui a cultura é muito diferente né Como eu falei pra vocês, vocês já sabem, já mostrei no Instagram Enfim, os jogadores tem o costume de sair de casa Pra passear com os filhos, pra brincar na rua Até porque a segurança aqui rapaziada É outro nível, não se compara do Brasil Aqui o pessoal tem a tranquilidade pra poder sair na rua Pra poder se divertir, mesmo sendo um atleta, um jogador mundialmente conhecido Os jogadores passeiam, vão buscar os filhos na escola E essa questão rapaziada, são mesmo nas casas né Os caras entram pra roubar as casas A grande maioria das vezes que já aconteceu Os jogadores não estavam em casa, foram dias de jogos Mas enfim, infelizmente teve esse ocorrido aí né Com a Balmeyang Que infelizmente a família dele tava em casa, ele tava em casa Mas enfim, eu vou continuar gravando pra vocês Esse tipo de conteúdo que é brabíssimo demais Vocês gostam demais Nada vai parar gente, demorou, só tem agregar Tem muita coisa boa pra gravar pra vocês E o próximo vídeo promete tá Só falo isso pra vocês Então é isso Rapaziada, acompanha, se inscreve no canal Compartilha E é nóis, valeu I got it in 10s, 20, 50, 100s 10s, 20, 50, 100s 10s, 20, 50, 100s 10s, 20, 50, 100s 10s, 20, 50s O que é isso?